Olha então, malta amiga, agora temos aqui um convidado especial, é verdade. Vocês já ouviram falar nele, de certeza absoluta, que ele é muito famoso aqui na Suíça. Diz que vem lá da Beira Alta e diz que é o Zé da gaita. Vamos lá ver se a gaita dele toca ou não toca, porque o homem saiu de casa sem gaita. Tivemos que ir arranjar uma gaita à pressa. Tens alguma coisa a dizer? Nada, vamos tocar, bota. Pá, um gajo que quando sai de casa tem que levar sempre a gaita, eu trago sempre a minha. Eu também amo, mas olha... Hoje vocês levaram uma emprestada. Vamos lá ver se ele dá aqui umas boas gaitadas. Uma salva de palmas para o Zé da gaita. Só isso, faça barulho. 3, 2, 1... Bora, desculpa. Bora. 3, 2, 1... Começa. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?